E antes do vídeo começar, eu vou mandar beijo para as 5 primeiras pessoas que eu disse que eu ia mandar, né? Para as 5 primeiras pessoas que fossem lá na minha última foto e comentassem, vi do YouTube. Um beijo para a Bruna Oliveira, um beijo para a Jojo Souza, um beijo para a Keila Maria, um beijo para a Joyce Borges e um beijo para a Miriane Santos. Então é isso, um grande beijo para todas vocês. Mota aí meu arco! Tá dentro da mochila. Gente, e viralizou o vídeo que a gente fez, né? Do Maqui imitando o make nele, que eu perguntei. Ah, meu, tá um bonito com o óculos assim, ó. Aí ele falou assim, você. Aí vocês viralizaram isso, né? Só que no WhatsApp um bocado de vez isso, mandando de minha cara. Olá, meu nome é Mili e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo com o meu namorado, né? Porque vocês estavam me atorventando para ter mais vídeo com ele. E se você já gosta de vídeo com ele, já vai aqui embaixo e clica no gostei para mim. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem mais vídeo com ele, comenta aqui embaixo. Então é isso, vamos para o vídeo. Ai, que coisa linda. E hoje a gente vai gravar a tag ele ou ela. Eu vou fazer umas perguntas e a gente vai responder quem era mais provável. Se era ele ou eu, entendeu? Ser uma dessas coisas. Então vamos lá ver como que vai ficar esse vídeo. Eu era. Para quem vai ficar com uma plaquinha assim, escrito ele ou ela. Entendendo, ele ou eu. A primeira pergunta é quem se apaixonou primeiro. Um, dois, três e... Se vocês quiserem um vídeo a gente contando a nossa história de como a gente se conheceu, como foi que a gente se apaixonou e blá e blá e blá. É só comentar aqui embaixo, tá? Quem é mais carinhoso? Já. Acho que eu. Ele. Só trouxa, só trouxa. Quem é mais ciumento? Aqui, um, dois. Os dois. Os dois são mais ciumentos. Também é. Não me paguei na estante. Mentira, eu não peguei na estante. Só porque eu cometi na flor da menina. Mentira. A mão para. Quarto. Quem demora mais para se arrumar? Acho que... Eu, porque, né? Se afoga na maquiação, não é isso. Não é não? Não, não é tão assim. Marca duas, três e você não tá pronta. Você quer começar uma discussão aqui? Tá. Porque você também demora para se arrumar. Leia cinco. Quem come mais? Mas ele também come. É comum, mas eu como várias vezes. A purê, eu come duas vezes de manhã, meio-dia, de tarde, seis horas e antes de dormir, velho. Né? Não, não é tão assim, não. É porque eu como várias vezes no dia, mas ele, quando eu come, ele come um prato, olha. Desse tamanho. Deixa. É que só se custa. Quem ama mais? Boa, eu que amo mais, né? Deus te ama. Quem é mais estressado? Tá com cabrão. Eu sou estressada, eu sou estresse em pessoa. Quem é mais responsável? Com certeza, né? Porque esse menino com responsabilidade não tem merda de nada. Quem é mais lerno? Tudo eu, é esse negócio? Quem é mais romântico? Morra só eu que tenho tudo aqui, né? Quem é mais estudioso? Você é doido? Ai. Mentira, você é mentiroso. Quem é mais estudioso é eu. É eu. Mentira, não é ele não, é eu. Quem tirou deve ter matado. Mas você tem que dar... Leve minhas costas. Hein? Hein? Não, você tem... Não dá-lhe a pergunta, ok? Não, não, deixa eu falar. Não, sabe por quê, gente? Ele é bom em matemática, mas o resto das matérias é ruim. Então, não é mentirada. E quem é mais estudioso sou eu. Porque eu tenho que estudar, aí eu estudo, e tenho que ensinar ele, e ainda ajudar ele. E eu tiro nota melhor. E tiro nota melhor, é, exatamente. Exatamente. Quem é mais briguento? Você é doido? Ué? A Joria. Revista tudo pra achar muito tempo pra brincar, né? Ah! Tá bom, tá bom. Não é algo pra... Quem é mais suportável? Tem que no próximo vídeo a gente tá pensando em fazer um Casal Martins Responde. E se você quiser perguntar alguma coisa, pergunta aqui embaixo e bota hashtag Casal Martins Responde. Que aí eu irei pegar as perguntas e irei responder todas no próximo vídeo com essa criatura aqui. Então foi isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, comentar o que foi que você achou e se inscrever no canal para não perder o hashtag Casal Martins Responde, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.